Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Neste domingo, dia 17 de dezembro, irá ocorrer as finais Copa Arrozão de Futsal. Os jogos iniciarão às 18h, com a disputa de terceiro lugar feminino entre Juvenil e Fênix. Às 19h, a disputa de veterano entre Good Bar e Sertão Santana. Às 20h, a disputa será da categoria Força Livre, entre Loja Ceteia e Ser Juventus. Às 21h, ocorrerá a final da categoria Feminino entre Gurias da MBL e Independente de Sentinela. Às 22h, também ocorrerá a final da categoria Veterano entre Juvenil B e MBL. E também terá às 23h, a final da categoria Força Livre, entre Maciel e Barcelona, DJ Luquinhas. A entrega da premiação irá ocorrer a partir da meia-noite, após a realização da última partida. A entrada é gratuita.